Peraí, peraí, que tá aqui meio... Não tô enquadrando vocês todos, não, peraí. A gente chega mais um pouquinho juntos, sim, senão não vai aparecer. Aê! Eu sou o cara Ela me diz que eu sou o cara Não vai ficar, eu sou o cara Peraí, 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 peraí Tá curioso, gente A galera que vai no CD, bota, já vai direto nela É borratão, é peraí Peta no inferno Opa, desculpa Já vou na pegada, velho Mas que é isso? Não, não, nem falar pra chacabé Que esse nome é demais Demorou Gritando num canto Vai curtindo O nome do site é www.precheca.com Não pode E aí De nada estourou Ficou com a gente Ficou com a gente Ficou com a gente Ficou com a gente A gente ainda pegou, tá? Aquele negócio da... Da agulhinha Da agulhinha Da agulhinha Ficou com a preta Ficou com a gente Ficou com as letras Nas músicas Eu vi as letras Aí eu falei Quando eu li a letra Eu falei Ele fechou Ah, entendi Precheca Bangers Então o que que tinha cara? O aparelho da net antigo Ele tinha uns furinhos Do lado Tinha dois vedados E tinha o sexto furo No sexto furo Se você chegasse com o jeitinho Com o alfinete ali Você dava um mau contato E ficava pegando Sexy hot E gente, o que que é esse Tron da music? Gente, vocês são bons De vocabulário De gírias, né? Me fala um pouquinho disso Que que cocota? Tem tanta gíria doida Que tipo Play song A gente, a gente usa Esse slogan aí Mas já tinha, né? Prazeres, play song A gente usa Essa inspiração toda aí, né? Da vida, né? Que que é isso? Que 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 é isso? Que a galera o que? Três pontinhos? Que a galera A galera Se relacionar, né? Que hardcore E a parada selvagem Pegar já A parada selvagem Se vocês ficassem O que poderia ser pior? Ficar sem mulher Sem dinheiro Ou sem trabalho? Sem trabalho Tá ótimo O objetivo Na real É a mulher, né, cara? É? Porra Não é A não ser com nada Direto pra lá, né? E cada vez comer mais mulher Porra Sempre O foco é esse Achei que eu ia encontrar Uma dupla De sinceridade Mas realmente sinceridade Pouco É pouco pra essa dupla Mulher Foco Quanto de vocês dois Pega mais? Assim Não quer briga, hein? Não quero briga Não Isso aí A gente não vai cair nessa armadilha A gente não compete, entendeu? A gente joga no mesmo time A gente joga junto Chega lá do banheiro Que eu ousar fazer o Babyliss Tá lá ele fazendo caixinho Com o Babyliss Ah, não Para O que que vem sobre isso? Porra Pelo amor de Deus Eu acho que isso aí Eu acho que isso aí É culpa Dessa geração Que foi criada Porque tipo Da nossa geração Veio muito He-Man Rambo Porra Galera E essa geração aí Foi criada pelo Pokémon Entendeu? O herói deles É um bichinho De clica Não dá Vai esperar o que? Esse maluco aí Com calça grudada Cabelo lambido Todo Parece uma garça Tem um homem aí Que tá muito em cima do muro Eu acho que essa geração É das mulheres Aquela magrinha sexy ali Tá ligado? Vai ser apesar de eu não me achar Uma magrinha no momento Acho que eu me desculpa Você tá lá? Aquele lance do sexo explícito Tá muito mais acessível já Há muito tempo Então os tabus Estão caindo um pouco Eu acho Pô, a gente mandava missão Pra pegar um filme de sacanagem Não sei o que A mulher não fazia isso Mas hoje em dia Com a internet A mulher se tranca no quarto Vê o que ela quiser Tem acesso A pornografia mais braba E com certeza isso faz Gerar uma influência sinistra O mundo tá mudando aí A gente tá foda Tá foda A gente não sabe também Até que ponto Tá mais fácil realmente Ou até que ponto A gente tá mais treinado Entendeu? A gente bota aquela Ópera Carmina Burana Aí eu mesclei Com os filmes de sacanagem Sacou? Aí fica a ópera E assim uma mulher gemendo Tem aquelas que São mais fáceis Tipo A primeira vista Mas na verdade Ela só Não tem problema Não é hipócrita E sabe se divertir Tá afim de se divertir E porra Isso eu acho do caralho Todo mundo sai ganhando Não é? Prazer Prazer Aqui pessoal Não tem problema Eu ando Não acessareir É sim Tu tá voando voz Não acessando Mas torna Não be faso Eu senti Vocêκε